A Travessa de Norte a Sul e claro, estamos no Conselho da Sertém, tendo em conta que o Conselho fica posicionado no centro da Rota e foi realizado no âmbito do projeto Estudo em Casa pelo Agrupamento de Escolas da Sertém. Este jogo é mais do que um atrativo e também para a divulgação desta mítica estrada nacional, é dedicado a crianças, também jovens, séniores, mas também para as famílias. Eu falo também já com o Miguel Borges, presidente da Câmara Municipal do Sertual e simultaneamente da Assembleia Geral da Associação da Rota Nacional 2. Presidente, gostaria precisamente de lhe perguntar isso mesmo. Este jogo tem como principal objetivo divulgar a estrada nacional, mas pode também ser muito mais do que isso em termos de atração. Sim, divulga esta estrada que é muito nossa e que só há duas no mundo, que é a Rota 66 nos Estados Unidos e a 60 na Argentina, com essas características, mas mais importante de tudo isto e este aspecto pedagógico que este trabalho tem é mostrar às nossas crianças e jovens e menos jovens a riqueza que é este nosso território, a riqueza que é este país de norte a sul, atravessado pela estrada. Este jogo tem esta potencialidade enorme de dar a conhecer e depois convidá-los também a partir para a descoberta, fazendo, palmeando estes 739 quilómetros. É fantástico, temos um país fantástico. E depois também é muito importante para estes jovens perceberem que nós, como eu dizia, para já a interioridade não é sinónimo de inferioridade, muito pelo contrário. Nós vivemos no interior e a estrada é toda ela no interior, interioridade é sinónimo de qualidade. E como digo, o nosso interior é tão bom, tão bom, tão bom, que até fica perto do mar. E este jogo vem também ajudar aquilo que é muito importante para estes nossos jovens um dia se fixarem, continuarem a viver no interior. Chama-se autoestima. É muito importante que nós tenhamos esta autoestima de percebermos e valorizarmos aquilo que é nosso, aquilo que está no nosso Conselho, aquilo que está no Conselho dos Índios, aquilo que está neste país fantástico, que é um país, como sabemos, inclinado para o litoral, mas temos que inverter esta tendência. A Estrada Nacional 2 tem sido, para mim, um dos últimos anos e assim umas boas décadas, um maior projeto de coesão territorial que há memória. Falando também da prevenção rodoviária, é algo que o jogo também aborda? Sem dúvida. Recorrer a Estrada Nacional 2, mas em segurança. Mas também é muito importante falar que não é só carros nem motas, é também o peão. E, por exemplo, hoje no caminho que eu fiz do Sardual até a Sertã, e aqui dentro da Sertã, verificámos que, por exemplo, há muitas pessoas que estão a pé a caminho de Fátima. Por isso também é importante que o peão saiba como se comportar, saiba como fazer esta Rota de Nacional 2, também a pé, aliás, como já foi feito, por exemplo, pelo Afonso Reis Cabral, um trijneto do S. Asquerós, que publicou um livro e fez toda a Rota de Nacional 2 a pé. É um desafio também, com calma, mas sempre, sempre em segurança. É muito importante a segurança e também este papel pedagógico que este jogo pode ter, que esta iniciativa tem, de transmitir aos nossos alunos e depois, não só na Rota de Nacional 2, mas transportar isto para aquilo que é o nosso dia-a-dia, a participação cívica, a cidadania aqui é muito importante, este papel é fundamental. Quem não teve a oportunidade de jogar o jogo agora durante a apresentação, mas o Presidente teve, o que é que se deparou quando abriu o jogo? O que é que ele contém? No fundo, acaba por ser um jogo idêntico àquilo que era o jogo da minha infância, não diria da sua, o jogo da glória. O jogo da glória é onde tem o dado e depois o dado faz, considerando o número de pontos que é obtido no dado, faz aquela caminhada e depois em cada ponto é feita uma pergunta sobre aquele território. Por isso, é uma forma excelente de conhecermos. É um jogo, é fácil de trabalhar e pronto, e como a senhora professora, que fez um trabalho excelente, a professora Cláudia Torres, diz também, é um jogo que vai estar sempre em crescimento. Ou seja, vai estar sempre a introduzir novos conhecimentos, novas perguntas, por isso tem uma dinâmica enorme, como disse, para percebermos que o nosso país é bom e que o nosso interior é tão bom, tão bom, tão bom, que até fica ao pé do mar. Muito obrigado também ao Presidente Miguel Borges, da Câmara Municipal do Sardual. Um jogo que não só pretende divulgar o território, mas também contribui para a segurança rodoviária e para essa mesma coesão territorial. Vou aproveitar também para falar com a professora coordenadora deste projeto, professora, pode-nos recordar o nome, exatamente, Cláudia Torres. Professora, eu pergunto-lhe com que sentimento é que chega ao final deste projeto? De coração cheio. Ou seja, o projeto Estuda em Casa Apoia, como sabem, nasceu de uma necessidade de resposta no país. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Nós neste momento temos uma plataforma online onde já estão praticamente 7 mil recursos disponíveis gratuitamente a todas as famílias e alunos, essencialmente, e, de facto, trabalhar 737 quilómetros, onde tivemos a oportunidade de interagir com agentes locais, com diferentes atores do setor empresarial, do tecido social, e levar este conhecimento não só aos alunos dos municípios dos 35, por onde passámos, mas a todo o país e também a todos os alunos que estão em territórios internacionais, nomeadamente as escolas portuguesas espalhadas pelo mundo, é uma oportunidade de levar a etnografia, a cultura, o saber, a riqueza deste país a todos os alunos. E, portanto, nós, de facto, temos uma grande preocupação de um trabalho coletivo, integrado, fazendo um trabalho em que os domínios da autonomia curricular são reais, onde as disciplinas interagem entre si e não de forma isolada. E, portanto, é o nosso trabalho, e de coração cheio, claro que sim, com uma resposta tão boa dos alunos e é para isso que nós trabalhamos diariamente, toda a equipa. Considera que este jogo também pode ser um elemento para a coesão territorial? Sim, sem dúvida. E, acima de tudo, uma relação intergeracional cada vez mais efetiva nas diferentes agentes dos municípios. Porquê? Porque é uma forma de cada um falar com o vizinho do lado, cada um tem uma particularidade e uma riqueza muito própria e, acima de tudo, nós temos que preservar a oportunidade que os mais velhos, que têm uma história de vida, que têm uma história cultural e têm uma vivência também profissional, possam transmitir esse conhecimento de forma não formal aos nossos alunos. E isto são as aprendizagens essenciais que a escola promove e que, muitas vezes, estão fechadas entre quatro paredes e, portanto, nada como convidar os verdadeiros agentes e os atores de cada município a interagir com os alunos e com as aprendizagens que nós queremos que eles diariamente realizem e, por isso, é que nós dizemos que são 737 quilómetros de conhecimento efetivo e partilhado. E foi aquilo que foi aqui pedido também pelos alunos, que haja cada vez uma maior interatividade e um cruzamento de conhecimentos e de atividades. Exatamente. Isso é um elemento fundamental de todo este projeto Estuda em Casa Apoia. Ou seja, nós mesmo em televisão, quando tivemos, de facto, a dar uma resposta em 5 mil aulas gravadas no tempo recorde para todos os níveis de ensino, a nossa grande preocupação é que nós não podíamos ter uma aula para cada uma das disciplinas. Então, de forma muito criativa, de que forma é que os currículos podiam interagir e podia ser uma resposta para os alunos em que eles são agentes, são atores. Porque o problema, cada vez que se nota mais, é a distância entre a aprendizagem efetiva e aquilo que é transmitido. Nós não queremos agentes passivos, queremos agentes com a mão na massa, como eu costumo dizer, e que possam, de facto, no seu dia a dia, começarem a ser cidadãos que intervêm nos seus territórios e que possam também ser o futuro do nosso país, quer do ponto de vista económico, político, social, por aí fora. E sobre a Estrada Nacional 2, amanhã está de parabéns, faz 79 anos, mas concretamente sobre os alunos responsáveis por este jogo, quantos é que estiveram envolvidos no projeto? É assim, nós tivemos várias escolas a nível da rota envolvidos, portanto, eu posso lhe dizer que territorialmente nós temos mais de 2 mil alunos envolvidos, quer na fase também de concepção das perguntas, porque nós convidámos alunos a conceber as próprias perguntas do jogo, mas depois também na fase da testagem, nas suas diferentes etapas, porque foi com o contributo deles que nós fomos enriquecendo e melhorando aquilo que é hoje o jogo. Nós não vemos isto como um jogo acabado, nós vimos isto como um ponto de partida para depois poder fazer acréscimos a este jogo, essencialmente com o contributo de todos os agentes educativos destes municípios. E por que não isto ser um ponto de partida contagiante para que outras autarquias e outros municípios se envolvam também nesta polarização de conhecimento integrado e etnográfico? Muito obrigado à professora Cláudia, aproveito também para falar com o presidente da Câmara Municipal da Sertã, Carlos Miranda. Presidente, temos de facto aqui agora um novo atrativo, a Sertã está posicionada no meio da Rota Estrada Nacional 2, isto também quer dizer algo? Sim, pronto, a Rota da Estrada Nacional 2 é um projeto fantástico, de uma ideia muito inovadora, eu costumo dizer que é uma espécie de ovo de Colombo, aquela história do ovo de Colombo, o Colombo perguntou o que é que conseguia segurar o ovo da galinha em pé e ninguém conseguia e ele depois bateu com ele na mesa e claro que a bola anda um bocadinho por baixo o ovo já se segurava e depois todos dizem, ah, isso assim é fácil, é fácil mas é preciso pensar primeiro e é preciso que alguém tenha a ideia e eu costumo dizer que esta ideia da Estrada Nacional 2 é uma espécie de ovo de Colombo, realmente parece evidente, parece óbvio, mas a ideia é absolutamente brilhante, uma estrada que atravessa o país de norte a sul, 730 e tal quilómetros e que no fundo nos permite mergulhar dentro do país. Portanto, isto é uma coisa fantástica. Na pandemia este percurso saiu reforçado porque as pessoas evitavam multidões e portanto voltaram-se um pouco para o interior do país e isto permitiu que as pessoas redescobrissem o país a partir da Estrada Nacional 2. Acertando, tem esta felicidade de estar aqui não só na rota da Estrada Nacional 2, mas está exatamente ao meio, temos 17 concelhos a norte, 17 concelhos a sul e nós vemos a dinâmica que a Estrada Nacional 2 imprima a economia local. Como eu disse aqui, a Estrada Nacional 2 é um grande ativo económico, mas também é um grande ativo cultural e de coesão do país. Portanto, é qualquer coisa que nós queremos também sempre reforçar, estimular, porque acreditamos muito neste projeto. E é este elemento que pode aumentar esses mesmos atrativos? Sim, este elemento é também uma ideia fantástica. Eu ainda há um pouco conversava aqui com a professora Cláudia Torres sobre a oportunidade deste projeto, porque os nossos jovens muitas vezes vivem desligados da realidade local ou regional. Hoje em dia nós temos acesso a informação de todo o mundo e muitas vezes aquilo que está perto de nós acaba por passar despercebido. E esta é uma excelente oportunidade para trazer, através de um jogo, para trazer os jovens para a sua realidade local e regional, para que eles possam conhecer as coisas da sua terra ou da sua região. É uma ideia brilhante. Também já tive a ocasião de dar os parabéns à professora Cláudia Torres e a toda a equipa por isto. E eu acho que agora temos é que fazer um bom uso deste jogo. Muito obrigado também ao presidente da Câmara Municipal da Sertã. Um jogo que está disponível nas plataformas através de tablet, PC e também telemóvel. O jogo pode ser acedido através do site estudoemcasaapoia.dge.mec.pt e pode também aproveitar para conhecer não só a Estrada Nacional 2, mas sendo também um jogo dirigido a famílias e a estudantes. Por que não também utilizá-lo na viagem que irá fazer para conhecer também os pontos dos distritos, por onde esta estrada, com mais de 730 km, percorre de norte a sul do país. A imagem é de Gonçalo Francisco Freitas, em direto do Conselho da Sertã.